E aí, a JS começa, certo? 30 segundos, solta o beat, o PHzinho vai puxar aquele brabo. Boa noite pra geral, certo? Vocês estão suaves? Vocês estão tranquilos? Levanta a mão geral desse lado aqui, ó. Desse lado da mesma forma, certo? Geral, geral, geral. Tô vendo aqui, tá com a mão abaixando aqui, ó. Tô vendo aqui, ó. Tô vendo aqui, ó. Tô vendo aqui, ó, perante a banca, tá ligado? Um dia chega a sua vez, vocês estão gritando, tá ligado? É isso. Um dia chega a sua vez. Um dia chega a sua vez, lembra? Vamos no ouzinho primeiro, tá ligado? É isso. O rabisco no caderno não apaga o que você fez. Um dia chega a sua vez. Um dia chega a sua vez. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar. O que vocês querem ver? Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Satisfação rima começa quando ela cuspa o cachucho Rima de verdade eu vou fazendo na sessão Independente quando se tem um freestyle murcho Não dá pra depositar sentimento quando falta coração Rima tá na ebulição de um tempo louco Nessa não falta pouco, mas falta muito pra cansar Mas quando você decide correr atrás do sonho Ter atitude é levantar do próprio sofá Ou se você pensar em tudo que você quer Pra alcançar na sua estante Cê vai ver que os livros da prateleira não era só poesia Era o freestyle do raçante É isso mesmo Aê parceiro, levanta do sofá e tal antes fosse Acha que tá doce? Que não adianta cê levantar do sofá só pra pegar o controle E aí parceiro, eu vou ter que tá te batendo Mostrando que quem tá mandando a zona norte então é nóis E aí parceiro, sabe por quê? Quem dá do controle hoje em dia até é nóis Solto minha voz porque um dia fui calado pelo estado E os arrombado tentou calar minha alma E aí parceiro, sabe o que que eu fiz com o estado? Eu sou Romário, botei ele na minha palma E aí maluco, vou ter que tá dizendo Aê malandro, sabe por quê que é de segunda? Por isso que eu falo que eu sou Romário Que o pico do meu pé vai na ponta da sua bunda Aê família, vocês ouviram as rimas que são o primeiro round, certo? Aê, por ordem de rima, quem gostou das rimas do AJS faz muito barulho Diferentemente barulho, será quem gostou das rimas de Renanzin? Renanzin, nitidamente um a zero, certo? E tudo que vai! Volta! Alto beat Aê, vamos dar aquela energia, certo família? Aê, deixa eu puxar, deixa eu puxar Deixa eu puxar Vai, vai Calma aí, calma aí com ele Aê Ó Assim, ó Ó Aqui não tem criado, aqui tô criado, só meu olho de gato, só brilha no flash Vem, mata esse cara no flash Aqui não tem criado, aqui só tô criado, meu olho de gato, só brilha no flash Vem, mata esse cara no flash Vem, mata esse cara no flash Vem, uou, 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 uou Ó, ó Ó Aqui só tem criado, aqui meu parceiro, que é acostumado, mata ou morrer Essa aqui é a parada, mano, várias pessoas vendo isso acontecer Aê, maluco, vou te mostrando, como que é pra ocupar, entender Aê, sabe por quê? Hoje o sangue escorre, cê morre, vai ser de você Vai ser tipo chafariz, já que o beat já vira, cê nunca sai feliz Aê, parceiro, até porque não é pelo favor, então você pede please Enquanto a plata é aqui, vai me olhando, eu te batendo e pede bis Aê, maluco, isso é igual McDonald's, todo mundo sai feliz Aê, sabe por quê? Que eu mando rap, assina o cheque por nós Aê, maluco, mas pode soltar que cê é um filmão e solta sua voz Solta minha voz, cê tá ligado, mano, eu vou ser pedido no meu momento De verdade, camarada, eu vou fazendo a minha rima, é o entretenimento Era o Romário que tava no campo, nessa daqui eu tô nesse momento Você só tem a altura, amigão, cê não tem nem o gol, muito menos talento Para, que bala que se apanha, cê falou tá na palma da sua mão Você falando de Mac, cês não tá feliz, olha o flow desse quarteirão Ô irmãozão, tô seguindo nessa cena, olha só, tá feliz Ele falou que é 14, se arrima pro ar e cê pede um bis De verdade, camarada, ó, tô seguindo na estrada Pode fazer assim, tomar o Red Bull, é aviãozinho Tá tentando ter asa? Aí tá... Terceiro! 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 Aí, irmãozinho, começa, certo? Duas irmãs de casa, três vezes Solta o bicho Geral, certo, família? O bagulho é esse Eu não apoio o Bolsonaro, que ele apoia o fuzil Sai, Bolsonaro, do botico do Brasil Eu não apoio o Bolsonaro, que ele apoia o fuzil Sai, Bolsonaro, do botico do Brasil O aviãozinho, mano, querer ter asa pra voar, mano, até faz parte Até porque os cara sai da piqueira e começa a tá fazendo uma arte Aê, maluco, sabe por quê? Vou te mostrando cê não subestime Aviãozinho hoje quer ter asa, quer ir pra arte, quer sair do crime Respira e para que eu tô no papel Silvio Santos não joga aviãozinho, comida na mesa não é da patência, é bravo anel Vou seguindo no roteiro, vou fazendo minha cena, a rima é verdadeira Quem disse que tão forte de comida da mesa é tirar de uma biqueira Aê, maluco, eu vou te mostrando e agora eu sou feirante Até porque antigamente Silvio Santos, ele era comerciante Aê, maluco, vou ter que agora bater Sabe por quê? Na batida sou igual ele Eu vou fazer o meu sonho com rap e face na vida Face na vida, ou prendendo a morte Cê teta no sorte, cê sabe é o pivete Cê falou que é ambulante, eu também O marreteiro que é da linha 7 Desse jeito, camarada, sei que a vida passa Ensina aqui o detalhe Eu vendo o mercado, olha o quebra queixo Depois do freestyle Então se acalma quando eu faço essa rima Ou a JS, sem maldade Que eu vou mandando agora a disciplina Você é o marreteiro Vou te mostrando que eu faço, eu sou comum Faço por mim, minha mãe E é por isso que entrego sempre dois por um Dois por um ou três por dez Tá ligado que eu tô no papel Quer bala? Olha, uva passa Só que hoje eu não tô mais vendendo free gels Tô fazendo meu freestyle Rima aqui tá bem engalopada Eu sei que você é foda também Mas aqui não passa nada Não deu pro seu quebrada Caralho, foda Aê, família Cês vão virar ziva, o moleque é monstro Aê, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Renanzinho Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do AJS Aê, muito bagulho pro Renanzinho, certo? É isso É a última cena